Olá, bom dia, segundo ano, sejam todos muito bem-vindos, hoje é terça-feira, hoje é 26 de outubro de 2021 e a nossa aula de hoje é de matemática. Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam conseguindo assistir todas as aulas, acompanhar direitinho tudo, conseguindo realizar as atividades e principalmente conseguindo entender, compreender o que está sendo feito e realizado, tá bom? Então, hoje na nossa aula de matemática iremos utilizar o livro manual do aluno, volume 4, iremos dar continuidade à nossa aula passada com a multiplicação, hoje iremos realizar a multiplicação por 2, por 3, por 4, por 5, tá bom? E foi tudo que vocês viram nas aulas passadas. Quais são as páginas que nós iremos realizar? Serão as páginas 19 até a 23, atividade de classe. A atividade de casa serão as páginas 24 até a 27, utilizando o quê? A medida de massa e a utilização de gráficos. Qual é a medida de massa, gente? É quando a gente pesa algo, alguma coisa ou alguém na balança. E vocês sabem que existem vários modelos de balança, sendo que vocês veem ultimamente as balanças digitais, não é isso? Quando vai na farmácia se pesar para ver o peso do seu corpo, quando vai na padaria comprar o pão, o queijo pesa na balança e aparece lá o número, não é isso? Quando vai na feira e compra as coisas, é pesado. Mas também existem produtos que compramos e não vemos sendo pesado na balança, porque ele já está pesado. E na embalagem tem lá já a quantidade registrada, como um quilo, ou então 500 gramas, ou 200 gramas, não é isso? 35 gramas, quando é um pacote de biscoito, de alguma coisa menor. Então, tem que sempre observar a medida daquilo que você está comprando, tá? Algumas coisas a gente vê que é pesado na hora, como exemplo. Quando vai comprar o pão, pesa na hora, quando vai comprar o queijo. Mas existe queijo já embalado, já na descrição, na etiqueta, dizendo o peso que está sendo ali. Então, essa é a atividade de casa em relação ao peso. E o gráfico na página 27, tem um gráfico lá com as informações, você vai só observar as informações para responder abaixo, tá? As questões da letra A, B, C e D, tá bom? Vamos fazer o de classe. Página 19, livro manual do aluno, volume 4, tá? Página 19. Está falando um pouco sobre aí a reciclagem. Se vocês já ouviram falar em reciclagem, você, a comida de vocês, utilizam a reciclagem para refazer, né? Reutilizar, reconstruir alguma coisa. Exemplo, uma garrafa pet, você pode pegar a garrafa pet e reutilizar ela como? Você pode reutilizar ela, transformando ela em um jarro para colocar uma plantinha, não é isso? Você pode reutilizar a garrafa pet, como tem algumas fábricas que reutilizam para fazer vassoura, para fazer bolsa, tá? Então, a gente fazendo essa reutilização, a gente ajuda o nosso planeta terra a jogar menos lixo nele, a poluir menos o nosso planeta, não é isso? E com isso fazemos com que ajudando ele. Como tem aí um exemplo, uma cortina que Dona Isabel fez com as tampinhas de garrafa pet. E ela tem esse costume de reutilizar, de guardar as tampinhas de garrafa pet, como também garrafas de vidro também, para ela, como é que se diz? Ela vai fazer outra coisa, ela vai reutilizar, ela vai modificar aquela garrafa para usar de outra maneira. Então, o que é que vocês irão fazer na página 19? Você pode reutilizar algum objeto que pode ser reciclado, tá, gente? E construir alguma coisa, aí você tira uma foto e me mostra, tá bom? No primeiro quesito, tem o mosaico. Já ouviram falar do mosaico? O mosaico é quando junta, por exemplo, numa construção civil, quando se utiliza cerâmica, na maioria das vezes, sobra muito pedaços de cerâmica. E aí, algumas pessoas, algum artista que trabalha com isso, eles utilizam, reutilizam esses pedacinhos de cerâmica para transformar em uma mesa. Então, ele vai fazer a reciclagem de uma mesa. Tem uma mesa lá velhinha no campo, então ele pega aqueles pedacinhos de cerâmica e vai fazer no tampo da mesa, juntando aqueles pedacinhos de cerâmica e vai construir uma imagem. Então, isso se chama um mosaico, ele pode construir uma imagem de uma flor, com uns pedacinhos de cerâmica encaixando no outro, pode fazer a imagem do coração, a imagem de um pássaro, uma imagem de uma pessoa, independente do que eles queiram fazer, mas o mosaico é isso, quando ele trabalha com pedaços de algum objeto e transforma aqueles pedacinhos em uma imagem, tá? Então, o que é que você vai fazer nesse mosaico? Você vai calcular a tabuada da multiplicação por dois e a tabuada da multiplicação por três. Lembrando, gente, nesses espaços mais escuros, você também irá calcular, tá bom? Na página 20, tem assim, ó, na fazenda do senhor Manuel há quatro papos e três coelhos. Lembrando que aí na imagem só tem um coelho e um papo. O que é que você vai fazer? Você vai desenhar para completar essa quantidade. Ele tem quatro papos, aí já tem um, falta você desenhar quantos? Três, muito bem. E aí, tem dizendo que ele tem três coelhos, mas aí já tem um coelho, falta você desenhar quantos? Dois, muito bem. Depois que você faz esse desenho e você completa aí essa imagem, aí você vai responder a letra A, qual é o total de cabeças de animais? Na letra B, qual é o total de pés de patos? E a letra C, qual é o total de orelhas de coelho? Tá? Na letra D, tá pedindo para você comentar com os coelhos e professor a estratégia que você utilizou para descobrir as respostas da letra B e da letra C. No terceiro quesito, você vai pintar da mesma cor as fichas que representam o mesmo resultado. Exemplo, peguei aqui a cor bege, aí eu vou pintar dois vezes seis de bege. Dois vezes seis é igual a doze. Eu vou procurar outro retângulo que tem o resultado doze também. Aí eu encontrei, é o seis mais seis, doze. Então, eu vou pintar essas duas cartinhas com essa mesma cor. Aí eu pego outra cor, o azul. Aí eu vou pintar outras duas cartinhas que tem o mesmo resultado. Aí pega outra cor, peguei o preto, procuro umas duas cartinhas que tem o mesmo resultado. Aí pego outra cor, pego o rosa, peguei o rosa. Aí eu vou pintar aquelas duas cartinhas que tem o mesmo resultado, ok? No quarto quesito, desenhe as cédulas nos quadros, na seguida, de acordo com o que se pede. Então, tem aí o triplo de, tem aí duas cédulas de doze reais. Você vai desenhar o triplo dessas cédulas. Se tem dois, vai ser dois vezes três. Vai ser duas cédulas, três vezes. Duas cédulas, mais duas cédulas, mais duas cédulas, tá? Cada uma de dois reais. E aí você vai encontrar o total. Na letra B, o dobro de vinte. Se aí tem uma cédula, o dobro de um é um vezes dois. Vai dar quanto? Dois. Então, você vai desenhar duas cédulas, cada uma de vinte reais. Uma cédula de vinte, mais outra cédula de vinte. E aí o total, vinte mais vinte, vai dar quanto? Você coloca o resultado em cima. Na página vinte e um, o dobro de cinquenta. Tem uma cédula aí de cinquenta. Você vai desenhar o quê? O dobro. Então, você vai desenhar duas cédulas, cada uma de cinquenta. Quanto é cinquenta mais cinquenta? E aí você coloca o resultado em cima. Na letra D, o triplo de dez reais, tá bem vendo? Então, você vai fazer três cédulas, cada uma de dez reais. Umas dez reais, umas dez reais, umas dez reais. E aí você calcula e bota o valor. O quinto quesito, uma criança tem seis anos e seu irmão mais velho tem o dobro de sua idade. Então, seis vezes dois, porque é o dobro. Vai dar quanto? E aí você faz a sua estratégia, como é que você quer fazer essa conta, e coloca a resposta, ó, quantos anos tem o irmão mais velho? Você vai votar. Ele tem tantos anos, tá? Na frase. Sexto quesito, Fernando e Israel, Rafael e Samuel são amigos e combinaram ir ao encípro comercial. Fernando levou dez reais. Você já procura o nome de Fernando e já liga para dez reais. Israel levou o dobro, o dobro de dez, vai ser dez duas vezes. Muito bem, gente. Aí liga o nome de Israel para a gente. Rafael levou o triplo. Qual é o triplo, gente? E Fernando? Fernando não levou dez? Dez três vezes. Vai dar quanto? Muito bem. E... Cadê? Samuel levou o dobro de Israel. Vamos procurar primeiro o dobro de Israel. Foi quanto? Muito bem. Israel foi vinte e o dobro de vinte e quarenta. Então, você vai ligar o nome de Samuel. Samuel levou o dobro da quantia levada por Israel. Você vai ligar o nome de Samuel para o dobro que Israel levou. Se Israel levou vinte, o dobro de vinte é vinte mais vinte. Você vai ligar o nome de Samuel para onde tem vinte e quarenta. E Rafael levou o triplo de Fernando. O Fernando tem levado dez três vezes. Dez mais dez mais dez. Tá? Na página vinte e dois, século no pezinho, utilize o quadriculado para efetuar as multiplicações. Para isso, pinta os quadradinhos com lápis de cor. Vê como Marina fez aí. Três vezes quatro. Então, três em pezinho, quatro vezes. Três, 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 três. E no segundo quadriculado, quatro vezes três. E quatro está na frente. Então, em quatro, em dezinho. Quatro, três vezes. Quatro e quatro. Tá bom? Então, você vai fazer na letra A. Cinco vezes quatro. Cinco, quatro vezes. Vai pintar cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Na letra B, quatro, cinco vezes. Agora, você vai pintar quatro. Em dezinho, tá? Na vertical. Quatro. Vou pintar mais quatro. Mais quatro, mais quatro, mais quatro. Cinco vezes. Quatro quadradinhos. Aí, encontra o total. Na letra C, cinco vezes seis. Você vai pintar cinco agora em pezinho, na vertical. Cinco quadradinhos, seis vezes. Cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Tá bom? E a letra D, seis quadradinhos, cinco vezes. Seis em pé, tá, gente? Seis, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. Tá bom? E aí, você encontra o resultado. No oitavo quesito, leia a frase abaixo, que faça um chique nas alternativas corretas. Tem duas corretas e duas que estão erradas. Juliana tem oito anos e sua prima Gabriela tem dezesseis anos. Então, o que é correto a gente dizer? Gabriela tem o dobro da idade de Júlia? Isso, né? Que a Gabriela tem dezesseis e Júlia tem oito. É o dobro. Júlia tem o dobro da idade de Gabriela? Não, ela tem o dobro. Não, ela tem a menos. Gabriela tem duas vezes a idade de Júlia? Sim, tem oito, mas oito é dezesseis. Gabriela tem dezesseis anos, então ela tem duas vezes mais a idade de Júlia, que só tem oito. A consteja em uma terceira frase. E a quarta frase, Júlia é quatro anos mais nova que Gabriela? Não. Se Gabriela tem o dobro, então Gabriela tem oito anos a mais, então Gabriela é oito anos a menos. Não é isso? Então, não marca na última. Página 23, o nono quesito, vamos resolver alguns problemas, se preferir, utilize desenhos. Então, o Massaro ganhou seis pacotes de figurinhas. Você pode desenhar seis pacotes ou colocar o número seis para preencher o álbum dele. Em cada pacote tinha quatro figurinhas. Se você for desenhar, você vai desenhar quatro figurinhas dentro de cada pacote, tá? Quatro figurinhas no pacote, quatro figurinhas, quatro figurinhas, quatro figurinhas, quatro figurinhas, quatro figurinhas, tá bom? Ou você bota só o número seis vezes quatro. E aí você conta, vai dar quanto? Na resposta, quantas figurinhas ele ganhou? Você vai botar, ele ganhou quantas figurinhas. Letra B. Ita possui quatro carrinhos de Fórmula 1, o Massaro tem trigo. Então, quatro carrinhos, três vezes, quatro carrinhos, quatro carrinhos, quatro carrinhos, três vezes, tá? Ou bota só o número. Quatro vezes, que é um x, três. E aí você vai encontrar o resultado. Na resposta, quantos carrinhos de Fórmula 1 o Massaro tem? Vai botar, Massaro tem tantos carrinhos de Fórmula 1. Décimo quesito, que tal um problema usando a multiplicação? O que você vai fazer? Está pedindo para você trocar com um colega. Como ainda não podemos fazer isso, você faz no seu caderno. Ou aí em cima mesmo, nesse espaço do retângulo. Quantos pratinhos tem? Em cima de cada pratinho tem quantos bolinhos? Aí você faz um cálculo e me mostra, tá? Lembrando que a página 24 é a medida de massa quando vai utilizar a balança para pesar. O que é mais pesado, o que é mais leve, tá, gente? Comparando. Página 24, página 25, 26 e 27. 27 é esse gráfico que eu falei para vocês, ó. Está vendo? Tem aí o fruto, o nome das frutas e a massa. Quanto pesou cada uma fruta dessa. Para poder você responder as questões A, B, C, D e E, ok? Então, a página de casa é a 24 até a 23, tá bom? Até a 27, aliás, tá certo? Então, realiza com todo cuidado, tá, gente? Qualquer dúvida, já sabe, pode falar comigo no direct, através do Instagram, tá? Manda foto, manda o áudio lá, qual é a sua dúvida. É assim que eu ver, eu respondo, tá bom? Beijos. Até a próxima aula. Continue se cuidando. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.